O que é a sua opinião? É, isso aí é doido para ver se o que puder. A gente não tem que se intrometer agora. O jogador tem que fazer isso. Criar problema para o treinador. É um problema que o treinador gosta de solucionar. Quando tem bons jogadores para a posição, é questão que o grupo está bem servido na posição e quem jogar vai poder ajudar o Santa Cruz. William, eu vou te perguntar sobre o adversário. O Petrolina tinha só sete gols no campeonato, marcados por onze adversários. Só essa noite ele quase que tomou todos os gols que tinha tomado no campeonato inteiro. Um zagueiro, como é que você explica isso? É, além de uma boa partida nossa, talvez ele estivesse um pouco cansado pela distância, mas é ter atenção. Graças a Deus favorava a nossa equipe. No jogo de lá também o fator campo estava bem prejudicado e creio que foi um desmotivo pela nossa equipe não ter apresentado um bom futebol lá. Será que o Santa Cruz estava sendo questionado até agora nesse campeonato? Como é estrear, estrear com um gol e até com condição de fazer no segundo gol? É, o Zague estava passando por um momento difícil, mas eu creio que ia ser passageiro, porque a gente não tem muito tempo para a pré-temporada e a gente tem que acabar acertando isso no decorrer do campeonato. Se a Zague estivesse bem postado, às vezes o ataque não estivesse correspondendo, aí sempre tem essa queda, né? Ou a defesa ou o ataque no começo da temporada não está bem. Mas era questão de tempo para nós acertar ali, e também foi apenas um jogo que a gente tem que dar sequência nesses bons jogos, que não adianta ficar só nessa partida, pelo resultado achar que já está tudo resolvido, que não precisa mais trabalhar. A gente tem que continuar trabalhando para acertar a defesa ali e dar sequência no campeonato. para a base da sua atuação ao lado do Atlético. É, o Everton é um garoto novo, mas é muito bom jogar do lado dele. É um jogador que marca muito bem e se entrega para a equipe. Então, a gente também trabalhava muito na equipe de baixo ali e tinha já um pouco de entrosamento dos treinos que a gente fazia junto. E graças a Deus a gente conseguiu fazer uma boa partida. Espero dar sequência no time junto com ele e a gente poder fazer grandes partidas juntos. É a primeira estreia que você faz na sua vida fazendo gols ou já tinha acontecido isso anteriormente? Na primeira vez. Estava difícil fazer, fazia um tempo que eu não fazia gol, mas graças a Deus veio na estreia, no primeiro jogo, e espero ainda fazer muitos gols com a Camus do Santa Cruz. E esse gol saiu porque você entrou com o titular, seu adversário deu o goleiro, ou saiu e você jogou bem porque o Willian é assim? Não, a gente procura sempre estar fazendo boas partidas, por onde passa, deixando boas referências. Porque esse é o cartão de visita do jogador, é onde você consegue novos contratos melhor. Então a gente procura sempre fazer partidas boas assim. E como eu falei, não adianta fazer uma boa partida e ficar esquecido depois. Tem que dar sequência porque o que faz um jogador ser grande é ter uma regularidade. A gente sabe da força da nossa torcida, sabe que a gente tem um papel fundamental nisso, porque é uma bola de nexo, a gente está fazendo boas partidas, o jogo vem, fica mais difícil para o adversário jogar aqui dentro de casa, e isso vira um ponto favorável para a nossa equipe. Então a gente tem que ir, depois de uma boa atuação, ir buscar um resultado bom fora de casa, para no próximo jogo em casa que está cheio, empurrar a equipe e a gente começar a chegar para a reta final do campeonato com força. O que você acha que precisa fazer para fazer aqui no Santos mais de dois jogos? É, num clube grande assim como o Corinthians, que na época estava na Série B, muito jogador de muita qualidade, às vezes você chega de um time menor e não tem as oportunidades que você tem em outros lugares. E creio que, por não ter tido uma sequência de jogo, a gente ficava muito tempo sem jogar e entra num jogo só, então é complicado para o jogador. Mas a passagem do Corinthians já foi, agora eu quero criar uma nova história aqui no Santa Cruz, poder ganhar títulos e fazer história aqui no clube. Na próxima jornada, o Leandro Sonda, que se levanta no terminal absoluto, volta de suspensão. Mas depois de uma atuação segura como essa, com uma estreia com 6 a 0, marcando o gol, você acha que já garante um lugar no clube do lar? É, como o Leandro ano passado fez um grande campeonato aqui, e hoje está com esses problemas assim, de às vezes estar sendo questionado ou não, a gente sabe que no futebol é o dia, é o momento, a gente tem que sempre estar provando, sempre estar fazendo boas partidas e eu quero dar sequência. se quiser optar por mim de novo, eu vou dar o meu melhor, poder ajudar a equipe e independente de quem for jogar comigo, se eu for jogar ou não, é sempre buscar a titularidade, que é isso que o jogador quer. E aí E aí E aí E aí